Olá pessoal, seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje nós vedremos como seja possível adicionar e modificar, criar ou iniciar um menu na nossa favorosa plataforma que é o nosso Wordpress. Vamos começar agora. O primeiro passo para criar um menu é entrar aqui na aparência de ser nos menus. No momento em que aparece a nossa página, o nosso primeiro passo é criar um menu novo, ok? Então vamos a criar um novo menu. Clico aqui. Criar um nome, nosso menu, tá? Também a gente pode modificar, é a mesma coisa, né? Aqui nós estamos vendo como criar um menu novo. Esta opção de configuração do menu, isso vai depender muito do design que você tem. Então, no caso meu, eu instalei um design para este site que tem todas essas opções. Normalmente, este é o máximo das opções que ele tem no menu, mas dependendo do design, temos uma, dois, três, quatro, não? De opções diferentes, mas mais ou menos esses são já o máximo, digamos assim. De opções diferentes, mas, repito, isso depende do menu. Pode ser que outros menus tenham também um pouquinho mais destes, mas, estamos lá. Alô, primeira coisa, vamos ver, havemos criado o nosso menu. Agora, devemos decidir cosa adicionar ao menu. Aqui a página, neste caso, até agora, está vazia. Não tem o menu, certo? Alô, vamos aqui. Estas são as páginas. Estas páginas seriam as páginas que eu já criei com o nosso criador de site do WordPress. Ele me dá a mais recente, ver todas as páginas que foram criadas, e pesquisar no caso que precisaria de, que tem o nosso site, o blog, o que quiser, tem muitas páginas. Então, ele me permite pesquisar, fazer um filtro e oferecer para nós, para o nosso menu, a página, no caso, o que precisa. Vamos aqui ver tudo. Eu quero, por esta página, que é aquela que o WordPress cria básica, que é a sample page, quero adicionar o meu menu. Adicionar. Aparece para nós este botão. Este botão representa o botão que a gente andará a visualizar no nosso menu externo. Fazemos este teste, que eu vou mostrar para você. Eu quero que este faça parte do menu principal, enquanto eu não quero outro menu, porque este é um site de teste, mas você pode colocar todas as opções que você quer. Tá? Vamos lá. Atualizo o nosso site. E compare-se a voce, sample page. A primeira voce que nós temos incluído no nosso site de teste. As páginas, eu já criei, como já vi falei. Pode até selecionar todas as páginas, ou não selecionar. Agora, vamos nos posts. A gente tem a possibilidade, então, de incluir as páginas, e também incluir os posts com a mesma coisa da página. Ver tudo, mais recente, pesquisar, no caso, precisa fazer um filtro. Este qua é o Word, é um post que normalmente o site WordPress cria sozinho para dar um exemplo de o que é um post. Eu vou adicionar este post no meu menu. Vou mostrar para você. Então, vou adicionar o post e o Word. Uma coisa importante. No caso que você quiser modificar algumas coisas do botão que nós vamos criar, seja que seja post, seja link personalizado, categorias, nós basta acessar aqui, no lado direito, e no caso, modificar. Por exemplo, aqui se chama sample page. Eu quero que se chame a minha page. Certo? Aqui, esta opção normalmente se depende do tema. Não é para todo mundo iguais. Esta parte de baixo, sim. É para todo mundo iguais. Aqui pode remover o botão, no caso, que é o que eu criei. Pode cancelar que é o que eu fiz. Ok? Neste caso, eu vou porre este nome, minha page. Então, eu vou clicar aqui. Salvo o menu. É que o título do meu botão modificou. Agora se chama minha page. Mas, lembra isso. A página que nós vamos chamar é a mesma. Troca só o nome do título. A gente pode fazer isso aqui, aqui, no link personalizado, nas categorias. É a mesma, toda a mesma coisa. Tá? Salvando o menu, que eu salvei, agora vou aqui, atualizo. Vejo que tem duas. Clicando aqui, eu acesso no artículo. É lógico, agora não está nada, porque, como é, foi deixado de base. Clicando aqui, eu vou na minha page, que era a sample page que a gente falou. Só que, aqui no menu aparece a minha page. Eu fiz uma mudança. E aparece aqui. Tá? Agora, vamos ver o que é este link personalizado. Link personalizado é quando você tem, por exemplo, quer mandar a pessoa a um link externo. Por exemplo, quer mandar ele a um link de outra página que eu tenho interno, ou também de outro site que eu fui a visualizar. Quero mandar este, a pessoa, justamente pra lá. Agora, pongo o endereço ou o urlo de destinação de onde tem que mandar esta página e aí jogo esta página lá no nosso menu. Mas vou mostrar uma coisa aí mais pra você. Algumas vezes, por exemplo, acontece que eu quero que não faça nada. Eu quero pôr um link morto lá em cima, porque embaixo eu quero fazer várias categorias. Agora, a gente pode adicionar isso. Um só. Não precisa mais de um. E por... Meu... Meu... Estou ponendo um título assim, qualquer título. Meu... Nada. Não quero que esse texto faça nada. Pode pôr o que quiser aqui. Não é... A coisa que importa é isso. Esse jogo da velha. Tá? Adicionar no menu. Por que isso? Agora vou mostrar pra você. Algumas vezes acontece. Salvando o menu, vou mostrar. que eu quero pôr embaixo outras vozes para o menu adecida. Eu não quero que a pessoa que vá daqui em cima, clica e vá abrindo uma página. Quero que aqui apareça o menu embaixo. Agora, dessa forma, pra mim, não dou a oportunidade das pessoas de selecionar, mas deixo a voce visualizada. Tá? Aqui eu vou na página, tudo como eu estava antes. Aqui não acontece nada. Ok? Então, vamos lá. Aqui as categorias. O que é a categoria? A categoria, normalmente, é a categoria dos artigos. Onde eu deixo o artigo sempre a mesma coisa, mais usado. Virtude pesquisar. Igual dos postes das páginas. Tá? E aqui eu vejo uma categoria e pongo esta categoria ali interno do menu. Faz atenção a isso. Eu agora estou adicionando a categoria. Vou mostrar pra você. Eu vou salvar a categoria. Faz atenção a isso porque é importante. Vou atualizar o site e a categoria não tem post. Ok? É feio. Algumas vezes nem aparece este botão da categoria. Mas, seja bom se você tem uma categoria já pronta com vários artigos você faz isso e todos os artigos de aquela categoria aparecem aqui. Tá feio quando não tem nada. Algumas vezes nem aparece isso se não tem artigo dentro. Tá? por isso seria bom por isso seria bom pôr já na categoria já com o artigo dentro. Tá? Agora, dizemos assim tudo legal a gente fez isso agora eu quero mudar a posição do menu. é só fazer isso clicar o tasto esquerdo do mouse e trocar a posição. mas isso não é suficiente. Eu quero pôr um sottomenu pôr um menu embaixo dos outros. Fazer isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei este tasto mas pode ser 4, 1, 2, 4 não muda nada. Trouxe este post lateral à direita e deixei olha aqui este espaço. Este espaço significa o quê? Quando nós agora vamos visualizar a gente não visualizará nada de 4 vozes. Vamos visualizar solamente 2 vozes. Por quê? Agora vamos ver porque acho temos as outras vozes. esta é uma esta é a outra. Certo? Desta forma esta grandeza do menu depende das duas coisas. Primeiro da como está configurado o template. Algunos aparecem embaixo algumas parecem mas de qualquer jeito é a configuração do template e a largura logicamente das palavras que você põe no menu. pode aparecer toda desta forma magari tem palavra que o menu não dá espaço isso depende muito do template agora neste caso aparece assim que é horrível tá? Mas isso depende do design do template de qualquer jeito para fazer isso olha aqui ok? Estão os dois botões embaixo do menu este está sempre configurado como eu trouxe aqui dentro só que olha aqui por exemplo pode pôr este mais interno ainda significa o que? que quando a pessoa vai em cima de hello world abre a outra parte do menu agora vamos a visitar e pode pôr quando eu quiser é ilimitado isso tá? olha aqui não aparece nada mas aqui aparece uma seta descendo sopra a seta a voz já vai aparecendo o lateral e eu posso entrar na página que eu queria entrar certo? Tá bom pessoal por enquanto desta aula hoje é tudo depende simplesmente da configuração não não lhe isso não expliquei porque cada um tem o seu objeto de aparecer este design tem esse outro tem diferente tá? por enquanto pessoal hoje é aula de tudo para gestão do menu e tudo ah esqueci uma coisa salvare o menu uma vez configurado temos a possibilidade de ver mas depois tem que salvar o menu altrimenti quando atualiza rimane tudo como estava tá? a coisa mais importante pessoal per quanto riguarda a parte a brincadeira per quanto riguarda a aula de hoje é tudo vi dou um forte abraço galera até a próxima tchau tchau tchau